Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, o nosso jornal que é o mais esperado por todos Para você que é de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região, Campinas, Sumaré, Limeira, Novo Odessa, Iracemápolis, Piracicaba Oi, minha gente, meu povo querido! E vamos que vamos, que hoje é dia 18, 18 de fevereiro de 2020 É o Nilson Araújo levando informações precisas, as notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo Prestação de serviço, tem o WhatsApp, o WhatsApp do povo, é o 997-82-4426 Repetindo, 997-82-4426 Fique à vontade para você mandar aí as sugestões de reportagens aqui para a nossa central de jornalismo Você é o nosso repórter na sua rua, no seu bairro, ok? Então vamos que vamos Vou começar aqui o Jornal de hoje com uma notícia da área policial Isso, é uma notícia onde foi um indivíduo que foi detido, foi aqui no, quase no, foi no centro, é isso? O furto de uma, ele chegou a furtar, né? Não foi o roubo Ele furtou uma bicicleta na região ali da avenida Corifeu de Azevedo Marques Vítima, 37 anos, acionou a equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento ostensivo na região Ali onde o pessoal faz caminhadas A vítima informou a característica deste indivíduo, deste suspeito que fugiu com a bicicleta É a bicicleta azul bonita, hein? E aí, o que aconteceu? Olha aí, empatrulhamento pelas ruas aqui da região central Os PMs depararam com um indivíduo ali na rua Inácio Antônio, cruzamento com a Graça Martins Ele foi levado ao primeiro distrito policial e permaneceu preso O cara foi lá, aproveitou uma distração da vítima e passou a mão Levou a bicicleta embora Mas ele pensou que tinha dado um de espertinho A polícia já foi comunicada Bicicleta nova, hein? Quanto que vale uma bicicleta dessa aí, produção? Hã? Mais de... Mais de dois mil reais, creio eu, né? Mais de dois mil reais Tá aí, ficou à disposição da Justiça Minha gente, vai se inscrevendo aqui no nosso canal Canal da TV SB Notícias Não se esqueça de se inscrever no canal Clique também no gostei E ative o sininho Para que a gente possa estar sempre avisando você Dos novos vídeos postados aqui do nosso canal E no término aqui do nosso programa Compartilhe aí nas suas redes sociais No seu Facebook E depois no final a gente compartilha também No canal no YouTube Bom, vamos falar de coisa boa Vamos falar de investimento Isso! Você que tá sonhando aí, ó Em mudar de vida Invista em terrenos Invista neste recadinho Que eu vou passar pra você agora Falar pra você que vive sonhando Vamos fazer com que esse sonho Se torne realidade É o melhor negócio do Brasil É, gente Olha, terrenos em Morro Agudo É pertinho de Ribeirão Preto Com 200 metros quadrados É inacreditável Jardim Sul Loteamentos Na gostosa e rica Cidade de Morro Agudo É isso aí, ó Pertinho de Ribeirão Preto Se você ainda não adquiriu o seu terreno Ó, você vai ligar no telefone Que eu vou passar já, já Mas tem que ligar agora Tem promoção Pros nossos internautas seguidores Viu? Isso mesmo Olha aí Parcelinhas de 366 reais por mês Olha, ó Invista em você Invista em terrenos Porque é algo que não desvaloriza E tem mais Transporte gratuito pra você Conhecer lá A cidade com saídas de Americana Toda semana Todos os domingos Atenção, hein Ó, nós buscamos você aí na sua casa Com toda a comodidade Mas você tem que ligar lá E agendar agora, tá? Olha, o DDD é É 19-989-818778 É o WhatsApp Repetindo DDD 19-989-818778 Ó Vá E faça investimento Em você Realize seus sonhos É, minha gente O loteamento Jardim Sul Lá em Morro Agudo Ó Pode confiar Porque é um negócio bom pra você E pra sua família Eita Coisa boa Coisa boa Olha, tem reclamações Referente à coleta de lixo Em Santa Bárbara do Oeste Meu Deus do céu Parece que a empresa ainda Não se adaptou Tem bairros Onde os coletores ainda não passaram A coleta não foi É o bairro Santa Rita Bairro Santa Rita Olha aí Lá passa É É na terça Na terça-feira Terça, quinta e sábado É isso? Bom Ainda não passou No Santa Rita É Bairro Grego também Pessoal lá da região Da Vila Brasil Questionando A situação do lixo Aqui em Santa Bárbara do Oeste Essa mudança Essa transição Falar pra você O pessoal deveria ter se Programado um pouco melhor Né? É Deveria Porque a população Acaba ficando na mão É lixo na Em frente às escolas Às empresas Lanchonetes Residências Né? Condomínios E o mau cheiro Que falar pra você Hein? Misericórdia Alô Prefeitura Alô Prefeitura Alô Alô Atenção Autoridades Ah Mas vamos ver a situação do lixo Aí pro nosso povo Hein? É Tá uma Tá meio bagunçado o negócio ainda Tá muito bagunçado Vamos lá pro Nova Conquista Zabane Moradores do Nova Conquista Santa Fé Zabane Aquela região lá da Zona Leste Eles estão pedindo aí Atenção por parte Das autoridades Hein? Por parte do poder público Olha aí Vamos mostrar imagens pra você Da rua Plácido Ferreira No Zabane Os moradores É Cuidavam Da área ali Dessa rua É Só que Aí o que que aconteceu É uma área da Prefeitura A Prefeitura foi lá E exigiu que eles saíssem Deixassem O local E como é que tá hoje? Tá assim ó Abandonado Olha aí ó Pessoas acabam descartando Lixo Sofá velho Sacolas Plásticas Mato tá crescendo Essa área toda aí Era cuidada Pelos moradores Era cuidada Aí como é a área da Prefeitura Não Vocês tem que sair daí Porque é uma área pertencente Falaram que era a área verde Tal E aí Os moradores saíram de lá E ficou nisso que tá Ali perto também Onde tem a Academia ao ar livre Né? Olha aí a situação também Esses bairros Precisa de atenção Né? Olha aí Sem calçamento Você vê Ruas ali do Conquista Sem calçamento O pessoal só faz capinação Pra esse lado aqui Meu Da área central Tem que ir pros bairros também Olha aí O pessoal da periferia também Pede socorro É Segundo É Eles Eles cuidavam da área E Eles então Estão até inclusive Com intimação Chegou lá uma Uma notificação Pra que Olha aí O pessoal cuida Plantação de ser É limão Não é? Limão Banana Olha aí O pessoal cuida ali Da área Quiabo Até quiabo Você gosta de quiabo? Ô Josué Quiabo no feijão É bom Olha aí O pessoal cuida da área Agora se imagina só Se de repente Desocupar O pessoal acaba Né? Outras pessoas Acabam As pessoas que não tem Responsabilidade ambiental Acabam descartando o lixo E eles tem aí Praticamente De 13 a 15 dias Pra deixarem O local O que será O que será feito Né? Pra O porquê Dessa desocupação Dessa notificação Dessa intimação Aí pra que eles deixem O local Qual é o projeto Apresentado Aos moradores Eles estão Numa área De APP É? Apenas chegou A notificação Mas nós temos Aqui o Os nossos Internautas Nós conversamos Com o morador Mike Ele falou Conosco Nesta reportagem E abordou Aí falou Deste problema Da situação Que eles estão Vivendo Esquecidos Conquista Santa Fé Zabane Jardim Europa Região Da Zona Leste Praticamente Esquecida Pelas Autoridades Põe O nosso Internauta Falando conosco Pode pôr no ar A reportagem Eles reivindicam Fez o pessoal Sair daqui Da área Entendeu? E você vê aí Como é que está a situação Em mato Em túro Jogado Sofá Entendeu? Então acho que sim Se a prefeitura Exige que o pessoal Saia Tire o pessoal Das áreas Que os pessoal Estão usando Estão cuidando Que eles venham Prestar o serviço De limpeza Organização Da área Você entendeu? É isso que a gente quer Porque eu acho que a população Também não quer Uma situação dessa aqui Vai carrapato Escorpião Rato Para dentro da casa Da população Então se a prefeitura Vem e tira o pessoal Eles tem que manter organizado A gente está Esquecido aqui Pela prefeitura Entendeu? Porque você vê a situação Do asfalto Tudo abandonado Entendeu? Falta De cuidado Entendeu? Porque a gente paga Um imposto tão caro Entendeu? Mas não vê Sendo tratado A gente aqui Sendo tratado desse jeito Passa caminhão Estoura tudo o asfalto Vem Eles não arrumam o asfalto Entendeu? Então fica meio Assim a população Espera uma resposta Da prefeitura Mas a gente até No presente momento Já faz 20 anos Que a gente está aqui E a gente não está tendo Esse feedback positivo Da prefeitura Entendeu? É, o que acontece É que infelizmente A prefeitura Só cuida Onde interessa Ela Essa é a realidade Só cuida Onde interessa Ela Mas a área lá Da zona leste Como os bairros Que nós Citamos A Bane Nova Conquista Santa Fé Está deixado De lado Os moradores Perdem providências Tem até lá Um É Uma área Essa área aí mesmo Sem calçamento Olha a situação Sem capinação Sem cuidados Não se tem Não se tem Caçambas O famoso Catatreco Olha a gente Demora E essa estação De tratamento De esgoto Isso aí Fica perto Das casas E há anos Há anos Os moradores Vêm lutando Para que esse problema Também seja resolvido Imagina aí Você morar Perto de uma estação De tratamento De esgoto Como essa Nesse tempo Quente Que está fazendo Imagina aí Minha gente Olha só Meu povo Você mora aí Os moradores Que moram aí Perto dessa estação De tratamento É o mesmo problema Que enfrentaram Estão enfrentando Lá os moradores Dos Joias De Santa Bárbara Com aquele tratamento De esgoto Que tem lá Dentro Ali ao lado Do condomínio É inadmissível Como é que pode Um projeto De tratamento De esgoto Ser dentro Ali próximo Das residências Tem que ser distante Gente Que isso Ninguém é Ninguém é Obrigado A conviver Neste mal Cheiro Né Fedendo Né Negócio fede Falar para você Rapaz É E tem os moradores Aí que estão falando Aqui ó Com a gente Inclusive lá Daquele problema Lá do Vista Alegre Por isso que eu falo É Não adianta Só fazer Aonde interessa Onde o padre Passa Tem que lembrar Também Do pessoal Que mora lá Nas periferias O pessoal Também paga Os seus impostos Veja aí Casa interditada É a situação Daquelas duas casas Lá no Vista Alegre Aqui em Santa Bárbara Do Oeste A Vilma Franca Ô Vilma Casa interditada E cheia de mato Até lagarto Rua da Begnidade 463 É Ratos Caramujos Pernilongos Olha aí Vereador do Vista Alegre Nós votamos em você Faz alguma coisa Por nós Não esquece de nós Né É Olha aí É Pois é E é liderança Do prefeito Esse vereador aí Lá no Jardim Jardim Europa A Rose Fogaça Ela está comentando Também aqui Na nossa live Veja aí os problemas Que vão chegando Para a gente Aqui no Jornal Da TV SB Notícias É a voz Que a gente dá Aqui a população Jardim Europa Nunca teve Um ecoponto E nem todos Tem condições De levar um entulho No São Fernando Ou no Planalto do Sol Concordo com você Viu Rose Está mais do que na hora Essa região aí Do Jardim Europa Nova Conquista Tinha-se um Tinha-se um ecoponto Aí no No Nova Conquista Inaugurar Uma UBS Por ano No município O município De Santa Bárbara do Oeste Anunciou que É Inauguraram Oito UBSs Uma por ano Só que Do que adianta Já saindo do problema aí Né Da Ambiental Já indo para a saúde Eu estou Eu estou chegando Nesse assunto Por quê? Por que que eu estou Falando para vocês? Porque ontem Eu tive reclamações Também aqui Do pronto-socorro Edson Mano São reclamações Constantes Não adianta Ter prédio bonito Se não tem médico Para atender Não adianta Prédio bonito Se não tem UTI Quando o cidadão Precisa Ser transferido Por uma UTI Aqui Em Santa Bárbara do Oeste O que que acontece Com o paciente O nome dele Vai na cross Para ser encaminhado Para qualquer UTI Do hospital Aqui da nossa região Só que não tem O nosso estado Não tem Não tem vagas De UTI E isso É que vai fazendo Com que a gente Perca paciência É O povão Fica revoltado É Você vai num centro Você vai Você vai num Num pronto-socorro De urgência E emergência Aí o paciente Fala assim Olha Eu vou dar uma sugestão Para tentar melhorar Aqui o O pronto-socorro Sabe o que que o Pessoas que estão à frente No comando No comando No comando Do PS Fala Pois é meu bem Aqui é para Casos de urgência E emergência Casos como dor de cabeça Você tem que procurar Sua UBS Sua unidade básica De saúde Quer dizer Uma dor de cabeça Pode ser o começo De um AVC Né Pode ser o começo De um derrame Aí eu fico questionando Aí o poder público As autoridades Aqui do município E quando eu comento Falo Que eu falo demais Mas voltando lá Para a gente não sair Aqui da linha Atenção Atenção Gente Esse ano É o ano que muita gente Vai bater a sua porta aí Preste muita atenção Preste muita atenção Eu fiquei Eu fiquei Olha Vendo as imagens Lá do Conquista Lá do Santa Fé Do Zabane Eu fiquei Horrorizado Com o descaso Que o poder público tem A gente sabe que Tem uma parcela Infelizmente De pessoas Que não tem consciência Com o meio ambiente Isso tem Né Não vamos colocar Só a culpa aqui No poder público Mas Uma situação Dessa aí A prefeitura cobra Que o munícipe Faça a construção De calçada Só que a prefeitura Mesmo Ela não dá Exemplo O pai Dentro de casa Ele tem que dar Exemplo Para os filhos Para que o filho Siga A conduta Do bem E faça o correto Só que se a prefeitura Não der bom Exemplo Vai acontecer Vai acontecer isso Cadê o calçamento Dessa rua Cadê Desta área A área de preservação Mas cadê O cidadão tem que andar É obrigado a andar na rua É obrigado a andar na rua Ah gente Faça-me o favor Faça-me o favor Olha Olha aí A Neuza Maria Neuza Maria falando O pai da minha nora Já está no Afonso Ramos Alguns dias Esperando vaga Na UTI Até agora nada Ele infartou O Neuza Maria Infelizmente O que a gente Tem que falar Para você É que você Vai ter que aguardar Aí Não é assim Que eles Que as pessoas Que estão no comando Eles falam Olha Já tentamos Já enviamos Já solicitamos A vaga Na UTI No hospital Santa Bárbara Só que não tem Tem oito leitos De UTI Como que é o nome Da cidade lá Ô José Samonte A cidade lá Que o vereador Meteu o pau Foi processado Não foi? É Falou mal da cidade lá Os caras vieram aí Meteram a lenha É Os caras Meteram o processo No vereador É A cidade De Santo Antônio Santo Antônio do Monte 22 Leitos De UTI 22 Leitos De UTI E uma cidade Como Santa Bárbara do Oeste Com 200 mil Habitantes Dizem que tem oito Tem oito Antes de qualquer Prédio bonito Por que não Trazer uma UTI Por ano Aqui em Santa Bárbara do Oeste É só uma sugestão Para vocês Tá bom? Mas eu tenho certeza Que As nossas autoridades Que hoje estão No poder Nunca precisaram Usar o SUS Porque se eles Sentissem na pele Iam pensar Diferente Iam investir Mais Na saúde Iam desviar Menos Né Seja presidente Seja deputado estadual Prefeitos Iam Desviar Menos Dinheiro Público Da nossa Saúde Porque o nosso Povo Precisa de Saúde Para correr Atrás Da vida Olha o WhatsApp Para você Enviar sua reportagem É o 997-82-4426 Esse é o Canal do Povo O canal que a gente Interage aqui Eu e você Você e eu Envie minha gente Envie meu povo Olha a Suzy Braga Nilson Aonde viu Como é que é Aumenta para mim aí Ô José Estou meio Estou precisando Passar pelo Oftalmo O Nilson Aonde se viu Agora no centro De especialidades É Guarda na porta Como é que é Ter guarda na porta Que o paciente Até 18, 60 anos Pode entrar Não pode entrar Acompanhante É isso É Meu marido Tem 38 anos Ele Não pode entrar Sozinho Sempre entrei Com ele Agora isso Acabou É uma revolta Você foi impedida De entrar Suzy É Para acompanhar O seu esposo Você que dá Os remédios Para ele aí No dia a dia Né É você que Você que cuida Dele dia a dia Você que é o Prontuário Do seu esposo Você foi impedida De entrar Tem que procurar A direção aí E se não resolver Chama a gente Chama a gente Que a gente vai aí Que isso Né Que lei é essa Não estou sabendo Não estou sabendo A casa da mãe Joana Olha Obrigado pelo carinho Obrigado a você Que nos acompanha Compartilhe o nosso Programa de hoje E amanhã Quarta-feira Nós estaremos Aqui ao vivo Com o programa Com o jornal da TV SB Notícias Minha gente Vou falar uma coisa Importante para vocês Hoje terça-feira Tem sessão Da Câmara de Vereadores Aqui na cidade Santa Bárbara do Oeste Duas da tarde Você como cidadão Você Eu Você Nós Nós temos Que fiscalizar Os nossos governantes Então Faça o seu papel Não é perder tempo Vá lá Cobre Faça as suas reivindicações Do seu bairro Da sua Da sua rua Vá lá Cobre Fique em cima Dos vereadores Porque eles Têm que prestar Conta para a gente Né Então eu quero É Avisar que duas horas Hoje Duas horas da tarde Tem sessão da Câmara Aqui Em Santa Bárbara do Oeste Um forte abraço Para você Fiquem todos com Deus E amanhã Nós nos encontramos Aqui no canal Da TV SB Notícias Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Atenção da Câmara 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 Atenção da Câmara